Primeira aparição pública do Benfica versão 2021-2022. O mais recente for se já integrar o 11 inicial. João Mário a fazer dupla com Florentino no meio-campo. Jorge Jesus a optar pelos xadrez do 4-4-2. Odisseias na baliza, quarteto defensivo composto por Gilberto, Ferro, Morato e Gil Dias. No meio-campo Florentino e João Mário. Sobre o lado direito Pizzi, no lado esquerdo Rafa. Frente da tag entregue a Gonçalo Ramos e Carlos Vinícius. Aos 14 minutos, o primeiro indício de como o Benfica pode perfurar os sistemas defensivos adversários. Florentino ganhou no jogo aéreo após o pontapé de baliza de Ricardo Batista. A partir daí, repara bem. Gonçalo Ramos dá início a uma jogada em que a bola circula de várias formas e por vários jogadores. João Mário dá critério à equipa no momento da posse, bem no entrosamento com Rafa. Bola continua a circular por dentro, por fora, da esquerda para a direita. Gilberto explora Pizzi que assiste Gonçalo Ramos. O feiticeiro a começar e a terminar a jogada. Foram 24 passos entre toda a equipa. Na imagem, o companheirismo com Carlos Vinícius, na hora de fustejar. Aqui o cruzamento bem calculado de Pizzi. E o gesto técnico amatador de Gonçalo Ramos. 19 minutos, primeiro remate do Casa Pia. Ricardo Fernandes trabalha bem pela esquerda. Puxa para o pé direito e atira para o Odisseja agarrar. Pouco depois, oportunidade soberana para o 2-0. Ligação entre cada setor a sair muito bem. Morato para Rafa. Rafa para Vinícius, que tira Ricardo Batista do caminho. Mas o remate sai à malha lateral. Na segunda parte, apenas Gilberto a manter-se no 11. Também Vertongan, que já tinha entrado nos primeiros 45 minutos após um problema físico com Morato. Logo à passagem do minuto 46, troca de bola ao primeiro toque. No lado esquerdo, sociedade entre Grimaldo, Chiquinho e Luca Valschmidt. A sair para fora o remate do Camisola 10. O trunfo a nível ofensivo do Casa Pia passava pelo jogo em profundidade. O explorar das costas da defesa do Benfica. 59 minutos neto desmarca Zidane Banjaki. O avançado surge na cara de Elton Leite e é derrubado por André Chamares. Cá está a carga à margem das leis. Na marca dos 11 metros, alguma sorte. Elton Leite adivinha ao lado, mas não consegue evitar o gol do empate. O golo da vitória benfiquista chegaria através de um autogolo. Boa incursão de Jetson, bola em Luca Valschmidt. Cruzamento Grimaldo na esquerda. E Kelechi, ao tentar o corte, a colocar a bola na baliza errada. Aqui nas imagens fica bem patente a infelicidade de Kelechi. Benfica vence o quinto jogo da pré-temporada. Domingo há mais um jogo de treino no Benfica Campos às 7 da tarde, também com transmissão BTV. O adversário é a equipa espanhola do Almeria. Rápido com o melhor. O início é a equipa espanhola do Almeria. estafa